Em novembro do ano passado, eu ainda não fazia parte dessa grande casa de saúde que é o nosso HCTP. Hoje, em casamento, estou fazendo 11 meses de casa. Me sinto honrada de estar aqui. Mas lamento que a gente tenha que fazer um movimento desses por um valor, por um recurso que já havia sido destinado para nós. E que nós conseguimos, após aquela reunião que teve com o promotor, com os senhores, enfim, fomos em busca de soluções. E então, recentemente, a juíza disse que sim, que se fosse só a questão das certidões, ela autorizava o repasse. Então, estamos aguardando esse desfecho positivo, se Deus quiser, logo, logo. Só que assim, assim como o paciente poli-traumatizado, que eu vou falar mais a linguagem, assim, que talvez é uma linguagem muito nossa de hospital, né? Eu vou falar, eu sou administradora por formação, especialista em administração hospitalar. Então, eu não sou da área da saúde especificamente, mas trabalho em hospital há 21 anos. Então, é a minha profissão, é algo que eu escolhi para fazer enquanto eu estiver viva. Então, o paciente todo quebrado, todo fraturado após um acidente de trânsito, que é uma via que todos nós frequentemente utilizamos, que é a via, então, no sentido a São Paulo Augusto, né? Houve esse acidente, então, muito bem socorrido pelos nossos colegas do SAMU, né? Grandes profissionais, anjos, anjos com asas invisíveis, com certeza. São profissionais que merecem todo o nosso respeito, porque eles fazem toda a diferença ao salvar uma vida. Porque eles sabem como salvar e manter uma vida sem sequelas. Então, eu quero pedir aqui, antes de prosseguir, uma salva de palmas para os nossos colegas do SAMU, por favor. A nossa gratidão a eles, e que nós nunca tenhamos necessidade de utilizar os serviços que eles, tão majestosamente, tão ricamente e com tanto amor, o fazem. Seguindo sobre a questão, então, da instituição, o hospital, então, contava com esse recurso, desde o final do ano passado. E esse recurso, meu presidente, acabou não vindo, não vindo, não vindo. Tínhamos outras promessas que também não aconteceram. E aí, eu quero falar com muito orgulho, com muito respeito e, principalmente, com muita gratidão a todos esses colegas que estão aqui, principalmente aos colegas do Centro Administrativo, que são as pessoas que os pacientes e as famílias não conhecem, não enxergam. Então, nós, do administrativo, lá nós temos contadores, administradores, técnicos de enfermagem, enfermeiros.